o olá galera do youtube eu sou o jama e sejam muito bem vindos ao meu noivo de ronkai em page 3 eu vim continuar o finalzinho aqui da história da sily e é exatamente vamos lá continuar a história se for se talvez for pequena essa história da sily aqui talvez eu coloque junto com a outra história da sily que eu tava fazendo é bom não sei vamos ver mas acho que vai ser grande já tô vendo e não vai ter bastante diálogo hoje tô vendo já brony ou necha tá bem sily eu desacordei brony desacordada onde você esteve a gente estava junta quando eu abri a porta mas brony olhou para trás você sumiu brony procurou você por todos os lados e achou você caída aí no chão quando retornei aqui se ele tinha um teatro escuro e um boneco que chamava ela mesma de mira rima sim ela parece estranha e ela conta e ela controlou hongkaibistes e zombis para me atacar eu me senti eu sentia como ela respirasse nela fosse uma pessoa viva como você escapou eu não me lembro muito bem antes de desacordar eu sentia que ouvir a minha outra eu me chamando né de forma ansiosa ela me salvou outra eu era você eu consigo sentir ela agora ótimo ela está bem obrigado eu acho que alguém me salvou alguém deixa quieto brony está está só está só está feliz que você está bem né você não se machucou você está você consegue andar eu estou bem eu me sinto melhor agora você me esteve procurando todo esse tempo a gente deveria continuar a missão agora se livrou né andaram para o workshop e vamos procurar dicas parece que tem uma poeirinha aqui até poeirinha mas faz tempo que o dono não está aqui né mas os pedidos lá que fizeram lá para o para as coisas é recente talvez alguém esteja se passando por ela e vendendo esculturas é possível vamos reportar para o doutor doutora einstein várias esculturas de hongkaibistes aqui criatores hongkaibistes tomem cuidado sile eles podem começar a se mover do nada a brony o ney chan tem alguma coisa escrito atrás da base parece mesmo símbolo do script espera a linha abaixo deve estar traduzida a vontade a mente e a alma tudo deve ser retornado para o mestre dos monstros o yugi o yugi é é brincadeira o mestre dos monstros e provavelmente se refere aos criatores hongkaibistes rumores das ruas estão falando sobre um culto dos monstros das criaturas hongkaibistes nasceu né tá crescendo talvez a mira rimer seja membro eles acreditam que essas criaturas misteriosa vão levar eles e até o paraíso isso é absurdo porque eles têm essas ideias tão loucas a minha querida do mesmo jeito que tem gente que gosta de político talvez por causa que eles estão no escuro porque quando eles estão no escuro pessoas sempre desesperadamente tentam achar eu acho que também algum motivo para alguma coisa sei lá enfim a loucura nem se pode ser bruna tem um livro aqui que tem uma cor diferente esse é o manuscrito que tem um manuscrito tá escrito ali vai se ferrar as páginas escuras da parece me dá medo o que são essas letras símbolos talvez nunca viu algo assim parece uma escrita antiga algumas algumas páginas estão quebradas talvez foi queimado parece que tem sido queimado meu também não está sendo cinza ali nossa olhar isso me dá medo da onde veio eu acho que estou um pouco tonta agora se ele sempre tonta foi ainda brincar se ele não olhe muito pode ser perigoso vamos levar de volta para entre tropico ouvindo barulho de alguma coisa eu acho que eu vi alguma coisa lá fora vamos dar uma olhada a gente precisava lidar com eles antes de levar a escritura velhona minha querida velhona ai boa boa nossa a bruna está destruindo boa 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 Bora quebrar os núcleos agora, quebrar, falei tudo errado Nossa, agora sim com a velhina eu estou destruindo agora Uma bonequinha no chão Essa é a boneca quebrada? Espera, essa boneca é a qual que eu conheci no teatro Dentro dela e o braço esquerdo foi cortado pela minha foice É o mesmo que a gente achou no apartamento do John Doe Então a gente pode esperar Achei, um novo tiquete O rato e a águia O mouse e a águia Que visão peculiar Uma águia com uma cauda Sobre um rato É uma notícia futura sobre o próximo crime O criminoso tomou cuidado e não deixou mais nada Mas a gente entendeu bastante coisa recentemente A investigação está indo bem né De qualquer forma a gente deve voltar e reportar o que a gente achou Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu vi a bro da Kiana O jeito de segurar a arma a Kiana Sabia Vamos dar uma flanqueada neles e acabar com eles A gente está levando eles para a área designada Se a doutora A gente pediu para a gente pegar alguns Pegar alguns Como que fala? Deixa comigo aqui Kiana Bom Boa Bobo Achou que ia me pegar né Vamos levar agora Boa Boa Tamo indo bem Kiana Boom 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 Boa garota Tá de parabéns 100% de aproveitamento na luta Você viu Muito bem Não Pode ficar com dor de cabeça agora Kiana Já acabou Facinho A Kiana falou Siri Algum robô Estou vindo Passou a direção Ela falou Entendido Ih Com a Siri agora vai ser difícil Me ajuda a milionar Ai Ai Que demora Para matar só um robô Consegui Ah Não tem um mais Meliana Me ajuda aqui Boa garota Esse parece ser mais forte Que os outros Nossa Arregaçou Boa garota Como está o progresso Kiana Tudo feito O boneco e o tiquete Já foram achados Pela doutora E doutora Estava certa Mas dessa vez Dessa vez A gente não viu O teatro da dominação Que você viu a última vez Tem um Um Hersher Que é da dominação Também parece Não tem Talvez seja isso O Hersher Né Ah Entendo É mais complicado Do que eu pensei A pessoa desaparecida Também foi achada Era um Um cara Um salariado Né Que se estrancou Depois que ele foi Demitido Nada muito estável Então o escultor O escultor O escultor Chamado Mira Rimmer Ela era Um estupor Desde que ela Resgatou E E não sabia E não sabia nada Sobre o que o boneco Fez Ah Então A chá Não A verdadeira Isso Igual da última vez Ele deve Conseguir se recuperar Lentamente Depois que a gente Pegar o Núcleo Dentro do Do boneco Certo Mas por que O criminoso Fica Indo atrás De pessoas Comunas Igual a essa A identidade Dele A identidade Foi roubada E a gente Não sabe E a gente Não sabe Se alguém Chamou a polícia Se ninguém Chamou a polícia A polícia Diz que o criminoso A polícia Diz que o criminoso Tá fingindo ser ele E enganou Todo mundo Que ele conhece Qual que é o ponto Eu não entendo Eu perdi a conta De tantas coisas Bizarras Que aconteceu Recentemente Nosso criminoso É curioso É criminoso Com certeza Por que Alguém Colocaria Alguma coisa Avisando Sobre um crime Futuro Por que Esse primeiro Não aparece Doutora Doutora O criminoso Provavelmente Que quer Colocar Medo E confusão Na gente Bom, se foi isso, funcionou. Eu escutei que a doutora Tesla Eu escutei que a doutora Tesla Acho que ficou brava, né? Quando ela Quando ela passou pelo Quando a Kiana passou pela A sala dele Ah, quem fala? Ah, deu um grito, né? Deu um guarda, um grito Ah, o negócio de avisar futuramente É uma declaração de guerra Eu vou achar esse bastardo, né? E deixar em pedacinhos Parece igualzinho a doutora Tesla Você é tão natural nisso, Kiana Vamos ver o que tem nela A criança grita A audiência da risada Ei, Loh Os olhos estranhos aparecem Nossa, isso parece Dá medo, hein? Medinho Igual aos anteriores Isso daqui mostra qual vai ser o crime seguinte O que a gente tem que fazer agora É levar as pessoas para o lab Desse laboratório E deixar eles identificarem O próximo localização do crime Baseado nas análises Finalmente de volta Depois de todo esse tempo Eu me sinto que eu estou em casa Aqui Ficaria melhor com decorações Olá, procurando por alguém Olá, esse é o ticket que a gente achou da missão A gente precisa de alguém para fazer os testes E localizar o próximo crime Ah, apenas dê para mim Bom trabalho Arigato A gente vai trabalhar nisso o mais rápido possível Isso é Ei, você é a Hersha do Void, certo? Aqui, Ana está junto Sim, é eu Ela é a minha amiga Aqui, Ana Ela liderou a missão Ótimo Eu sempre quis agradecer você em pessoa Mas eu não tive chance ainda Eu vim de Saint-Jean E minha família vivia na Ark City Se não fosse por você Meus parentes não teriam sobrevivido Ah, é verdade Aqui, Ana salvou muito de gente A Ark City Eles falavam sobre você várias vezes E eles queriam que eu agradecesse você em pessoa Se você estivesse aqui agora Obrigado por salvar minha família Ah, você não precisa Eu só fiz o que deveria ser feito Nem todo mundo tem sua coragem, Kiana Você é o herói da cidade A gente não esquece disso Desculpa, eu achei engraçado Ótimo, Kiana Viu? Nem todo mundo tem medo de você Lembre-se do que você fez por nós Não apenas ela Várias pessoas da Staff falando sobre você Sim, tem alguns que tem medo de você ainda Mas mais e mais pessoas vão entender a sua situação E vão sentir mais você, né E vão se sentir por você, né Vão ficar com dó de você, tipo isso Então, vá devagar, Kiana Lembre-se que você é um herói Que não é foda Boku no Hira agora Obrigado, Siri, por tudo que você fez Bruna estava certa O que ela disse sobre eu? Não, é segredo Eu estou com fome agora Deixa eu comer alguma coisa Ah, Kiana também Tô com vontade de comer alguma coisa Ei, não me deixe pensando coisas aqui Por favor, me diz, Kiana Oh, no Kiana teve um apetite muito Um apetite muito melhor dessa vez Estou feliz Você nem consegue Tomar conta de você mesmo Aí você tá preocupada E você tá bem preocupado sobre ela Ela é uma boa amiga da Bruna E isso torna ela minha amiga também É claro que eu vou me importar com ela A cara da outra Ela acordou Quieta de novo Depois do teatro da dominação A outra eu Raramente fala alguma coisa O que que tem de errado? Eu nem sei o que aconteceu E ela também não me diz Talvez eu deveria dizer alguma outra coisa Eu tô me acostumando a viver aqui Eu fiz vários amigos E eles são realmente bons para mim Eu terminei o treinamento E eu consegui fazer mais Eu consegui enfrentar as minhas fraquezas E me tornar mais, né? Reliable é uma pessoa que você pode contar Para a Bruna, é isso Ela acertou o café Eu fui com a Kiana E vi várias variedades lá Talvez a gente possa ir Talvez eu possa perguntar para ela Se a gente possa ir de novo Kiana, Kiana Ela encantou você? Eu adoro a Kiana Você tá com ciúme? É muito fofo Antes era a Bruna E antes disso era a Cocólia Agora Você é uma grande bebezona Mas eu Você disse que seria forte e independente Que você não iria pedir por ajuda Mas por que você fica chamando o nome delas? A outra eu Eu não entendo Chega Ah, just you yourself Eu não sei o que é Desculpe Outra eu Por que você tá tão brava? Outra eu Que bonitinho Nome Talvez o boneco no teatro Você de novo Eu já disse que a gente não é o mesmo tipo Para de me encher o saco Eu? Quem? Lily não entende Lily é Lily Lily é também todo mundo Tadinho do John Morreu Mas isso não importa A gente somos muitos A gente não somos o mesmo Mas a gente somos A gente não é o mesmo Mas a gente é o mesmo? Nós somos tudo Ele sou eu E eu Você pode ser também? Nossa, buguei tudo Chega Eu estou vazando Por que você está vazando? Não tem mais ninguém aqui Você não está trancada Em uma pequena Uma salinha? Não te interessa Ah, Lily Entendeu agora Você se distanciou E está abandonada Por isso que você se esconde No seu No seu quartinho Certo? Saia Lily Entendeu errado? É porque ninguém Quer você Que você Ah, é porque É porque Ninguém quer você Que Ai Como que É pelo fato De que Ninguém quer você Que você coloca Seus olhos aqui Dá uma olhada Aqui Ah, pobre garota Você é apenas A sombra dela Uma mentira Mas agora Ela nem precisa De você mais Ha, 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 ha Pode dar risada Vai Cala a boca Ela tem novas amigas Agora Não tem? Pessoas Que Se importam Com ela Ela não vai Ficar mais Sozinha Viu? Ela não vai parar De ficar chamando Os nomes Dos amiguinhos Dela Mas você Você nem nome Tem Você sabe Disso Você não é Diferente Da Siri Nem Nem Diferente Da gente Ela odeia Você Ela nega Tudo Sobre você Ela deseja Que você Suma Você chama Ela de Covarde Mas no final Você que é covarde Com medo De enfrentar Os fatos Com medo De ser abandonada Ela falou Cala a boca Você está Brava É isso É só isso Por hoje Que dó Você tem um bom potencial Você é muito melhor Do que nós Ah não Você é muito melhor Com a gente Isso Você pode dizer não Mas não importa Os fios Estão já Chegando Até você O teatro Da dominação Dá bem vindas Para você Na próxima visita Ai Que dó Que dó Droga Ela está falando Baca Mas literalmente Damage Oh dó É a última fase Vamos ver a última fase Agora gente Para fechar Última fase Gente Ai Acabou a estamina Pera ai Eu preciso de 4 Estamina só Very tank Vamos lá 6 da manhã Eu acho que é isso Se ele está dormindo Ai Eu dormi demais Que? Sério? A Celi está aqui A Celi A Celi Se atrasou Isso é raro Desculpa Não vou Chegar tarde Amanhã 10 horas Sala de treinamento Bora começar O treinamento De hoje Vamos lá Vamos lá Biches Outra Eu está vendo Eles colocaram Robôs mais fortes Oi Errou os mísseis Ah Só porque eu falei Eu acertou os últimos Ai Meu Deus do céu Demoro muito Para matar os bichinhos Caralho Socorro Velho Velho Vamos trocar Ah Avelho Ué Ué Usei meu especial Mas não trocou Para avelho Ué Outra Eu desafiei Coisas mais difíceis Hoje Velho Me ajuda Aqui Mano Alô Calma Eu vou tentar Chamar ela de novo Espera Velho Eu não consigo Não chama ela Mas Ai Que saco Eu não consigo Chamar a Velho Ai meu Deus Que Nossa Nunca aconteceu isso Vou tentar outra vez Nada Caramba 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 Acabou né Completou Completamente O treinamento Outra Eu Outra Jo Nada Nossa Ah Doze horas Na cafeteria Vamos almoçar Ah Três horas Da tarde Eu acho É Três horas Da tarde 11 horas Da noite Eu acho Tá muito quieto Eu não estou acostumada Eu Tá Você pode Parar de ficar brava Comigo Eu sei que você Se importa comigo Você sempre Mantenha Companhia E me protege O que você disse Era pelo meu próprio bem Eu sei disso Você sempre esteve por mim Nas lutas Porque você não queria Que eu me machucasse Mas eu não quero Que você se machuque Também Você é importante Para mim Ninguém pode Ficar no seu lugar Eu quero Eu quero Que você se torne Forte Eu quero Que você se torne Forte Para que você Possa proteger Eu também Ah não Eu quero Me tornar Forte Para que eu Possa proteger Você também Ah Agora sim Você não quer Que eu faça Novos amigos Porque vocês Têm medo De que eu Possa me machucar Ou seja Bulinado E me esconda Numa caixa De novo Mas tá tudo bem Eu não tô com medo Porque eu tenho Você do meu lado Você sempre me disse Para me importar Mais comigo mesma Mas eu mesma Inclui você também Certo? Você perguntou Quem você é Para mim Eu perguntei Eu me pensei Nisso bastante Por bastante tempo E só tem uma resposta Você é eu E eu sou você Nós somos iguais Você me deseja Felicidade E eu desejo A sua felicidade Também Você parece Você está brava Sobre você Não ter nome Nós somos iguais Eu quero chamar você Pelo seu nome Então se tiver Algum nome Que você gosta Apenas me diga Não quero saber Mais sobre Como você se sente O que ela está Murmurando Sobre Espero que ela não Espero que ela não seja boba A acreditar que essa conversinha vai me mover Daqui Vai fazer eu me mover O que for que ela diga Eu já decidi Deixar ela Ela sozinha Ainda está Continuando E continuando Essa é uma confissão Longa né Não Não importa Ela Parece sincera Pelo menos Eu não vou Segurar Eu não vou Segurar Contra ela Mais Eu vou Aparecer e falar com ela Em algum momento Eu não rejeitei Uma ideia De reconciliação Totalmente Mas isso depende Da atitude dela É muito bonitinho Parece amigas Quando brigam Sabe As BFF Quando brigam Por que ela parou Não Olha a imagem Eu não aguento Isso É muito bom Você 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 simplesmente Acabou dormindo Aí Você não tinha Quem que te deu permissão Eu lembro que você tinha mais alguma coisa Para dizer Não Não pare agora Diga que você precisa de mim Diga que a gente é igual Diga que você não consegue viver sem mim Ai Se não vier de você Eu nunca vou tolerar Algo tão Né A conversa dela longa E chata Daquele jeito Idiota Idiota Se liga uma Jota Se liga um jota Ai Não sei que você não precisa de mim Mas Você está fazendo progresso Todos os dias E se tornando forte E algum dia Você vai conseguir Né Fazer as coisas Ela mesma Eu cresci Pelo seu desejo De proteção Mas Parece que você não precisa Não precisa de mim mais Você é forte agora E é E tudo o mundo te ama Eu acho Você pode Cuidar da sua vida Agora A partir de agora Eu sabia que esse dia Chegaria alguma Alguma hora Eu sabia que Eu iria me tornar Iria me tornar Não necessária Eu apenas joguei O meu Tantum Em você Para cobrir A minha ansiedade E a minha A minha solidão Tantum Deve ser Acho que é tipo A raiva dela Mas você veio Se desculpar Primeiro E me confortar Você é uma idiota Uma fofa E gentil Idiota Eu não vou Levar a sério Aquela história Idiota Da boneca Eu sei como você Sente todo o tempo É Faz sentido Porque as duas São elas mesmas Afinal de contas Somos uma Exato Nós duas Somos a Cilly Viu gente A galera Tive a galera Que fala pra mim Quando eu chamo A Dark City De Cilly A galera fala Não é velho Ou não É a mesma coisa Essa gente É a Cilly A Cilly A Cilly Antes desse dia Chegar Eu vou fazer O homem melhor Para proteger você E me Deixar as coisas O perigo longe De você Até o dia Que você se tornar Totalmente Fled O que diabos Eu acabei de dizer O que aconteceu Comigo Comida ruim Mas eu não como Então deve ter sido Então deve ter sido Essa idiota É verdade Como você consegue dormir Tão bem Assim Isso me irrita Verdade Ela está literalmente Falando ali Com a Cilly Do lado E a Cilly E a Cilly Está querendo zoar A Cilly Desceu o nariz de porco Ali Na foto Ai Não aguento Ei Cilly Acorda Acorda agora As crianças Vão Vão Zoar você De novo Ei Acorda Ei Outra eu Você me assustou De novo O que foi Quer que eu te acorde Gentilmente Não Não Nada Está tudo bem Galera Toda a galera Do combate Se apresentar Na sala De Né Sala De Reunião Desculpa Temos uma emergência Posso finalmente voltar Sim Mas não é necessário Não é necessariamente Uma notícia boa O pior aconteceu Os dados mostrou Que os núcleos Estraídos Dos bonecos São bastante similar A um certo Hatcher O décimo Hatcher O Hatcher Da dominação Porra Claro Cacete Eu estou falando Desde sempre Conhecido também Como o Hatcher Da legião Na antiga era Hatcher Existe também Um demônio Chamado legião Ele é um demônio Que era Feito por muitos Ele era um demônio Que representava Muitos demônios Ele representava Tipo 10 mil Demônios Um demônio Só representava 10 mil Entendeu O Hatcher Da legião Tem centenas Deles E eles são Fracos Individualmente Mas se eles agirem Juntos São difícil De lidar Mas a Mophead A décima Hatcher Na era antiga Não necessariamente Fazia coisas Do que a gente Estou vendo Que estamos vendo Agora Os mil individuais Os mil Os mil Indivíduos Eram todos Humanos Com o núcleo Drento Não era dito Nada sobre Bonecos Ou teatro É por isso Que eu não Cheguei Numa conclusão Antes As diferenças São muito Complicadas Para a situação Ao resto Da nossa era Tem né Diferentes Traços Da era Antiga A humanidade Evoluiu E eles Também Seria Problemático A gente Duzir Que o Hatcher Que a gente Está lidando Agora É o mesmo Da era Antiga Tem coisa Colocando De maneira Simples A gente Está lidando Com um Caso Mais Ele Conseguia Manter A mente Deles Em Sincronia Entendi Isso Não mudou Não é Não é Difícil De explicar Por que Que os bonecos Conseguem Colocar Um crime Avançado Antes dele Acontecer Chiquichau Diz Que coisas Similares Estão Acontecendo Por todo O mundo Está Acontecendo A mesma Coisa Em Adição Algumas Cenas De crime São Traços Similares Mas Nada Mais Foi Encontrado Talvez A World Serpente Chegou Lá Antes Chiquichau A World Serpente Juntos Você Estava Certo Agora Posso Voltar Finalmente E Eu Posso Dizer Só Pela Sua Cara Que Você Está Segurando Alguma Coisa Um Pouco Mais Ainda Complicada Como Eu Gostaria Que Sua Habilidade De Observação Fosse Colocada De Uma Forma Melhor Agora Pouco O Resultado Dos Testes Chegou Dos Traços O Nosso Próximo Próximo O The South Lake É Pera 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 Nossa Se o inimigo Está dentro Ela falou Que o O O O Próximo Target Está dentro Da base A base Que a Silvia Está Então O Será Que Está Dentro Da Aveliona Não Acho Que Não Deve Ser Não Não É Uau Vamos ver Depois O que Vai Acontecer Gente Espero que Você Gostar Do Vídeo Se Vocês Gostaram Se Inscrevam Aqui No Meu Canal Deem Like Para Me Dar Aquele Graça Nos Vemos Numa Próxima Fula Para Você Se Cuide Tchau Tchau Muito Obrigado Por Assistir De Verdade Porque Esse Vídeo São Bem Grande Eu Sei Que Muita Não Gosta Mas É Toda História Aqui Pelo Menos Está Tudo Certinho Tem Muita História Então Eu Tem E E E E E E Tchau